E aí galera do T-Motors, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, não se esqueça de se inscrever no canal para ser um dos primeiros a receber o conteúdo, curta, compartilhe o vídeo para nos ajudar a continuar produzindo todo esse conteúdo para vocês, beleza? Siga a gente no Instagram e no Facebook, DTMotorsBR, que eu preciso muito da ajuda de vocês lá, lá nós postamos outro tipo de conteúdo aí, a gente, claro, acaba postando alguma coisa do que vai para o YouTube, mas também lançamento de carros, nosso dia a dia, coisas do Passatão, então fique ligado, siga nós no Instagram para saber de tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, beleza? Galera, hoje depois de avaliarmos a versão aspirada do Peugeot 2008 na versão top de linha a Grif, hoje é a vez da versão turbinada, confira então todos os detalhes de Peugeot 2008 Grif THP 2020 Com relação ao motor, é um já conhecido aqui também do canal, é o THP em parceria com a BMW, 1.6 de 16 válvulas e injeção direta de combustível com duplo comando de válvula variável Este carro é flex, então ele produz 165 cavalos na gasolina e 173 cavalos no álcool, tudo isso a 6.000 RPM e um bom torque de 24,5 kg na gasolina e no álcool a 4.000 RPM É um motor muito esperto com uma saúde muito legal, o carro é muito agradável, quando você enfia o pé ele acaba levantando a frente e aceitando a provocação e dá conta tranquilamente do peso do 2008 de 1.250 kg Com relação ao câmbio, utiliza um automático de conversor de torque e 6 marchas que te oferece a opção Eco Drive e também Sport O que é legal dessas opções? O carro fica tanto mais rápido quanto mais econômico Ele muda em relação das trocas de marchas para deixar o carro, no caso do Sport, mais rápido e aproveitar melhor esse torque, melhor a potência do motor E no caso do Eco Drive, ele troca antes as marchas para você ter mais economia de combustível e também suavidade ao dirigir O carro é sensacional, o câmbio é muito legal, esse câmbio também é conhecido aqui no canal E o conjunto motor e câmbio ajuda o 2008 a chegar de 0 a 100 em 8,8 segundos, segundo a Peugeot E uma velocidade máxima de 209 km por hora, com um consumo médio de 8,5 km por litro no álcool e 12,5 km por litro na gasolina Se a gente comparar estes números com o esportivo da Vox Polo GTS, que também está no canal São números muito próximos, estamos falando de um crossover e lá um carro esportivo Show! Com relação à estabilidade, este carro utiliza a mesma plataforma do 208 Que tem um comportamento dinâmico muito espertinho, muito esportivo É claro que na 2008 nós temos um carro um pouco mais elevado com relação à altura do solo Com relação, né, comparando com o 208 Mas o comportamento da 2008 ou o comportamento do 2008 é muito bacana Tem um apelo esportivo no seu comportamento dinâmico A frente é direta, o volante é bem bacana E também não rola tanto aí se a gente for comparar com algumas outras SUV da mesma categoria A C4 Cactus, por exemplo, eu acho que acaba rolando um pouquinho mais Porque ela tem um comportamento dinâmico um pouquinho mais macio São concorrentes direto dentro de casa Utiliza a suspensão independente McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira Utiliza também direção elétrica que a torna ainda mais confortável e mais prazerosa de dirigir E a definição deste carro é SUV compacto ou crossover compacto Bem na mão para se dirigir Tanto em teste de alce quanto em curva no limite Enfim, o carro é muito show no seu comportamento dinâmico Eu gostei E externamente, na verdade, não tem nada de novo com relação à aspirada que nós avaliamos Nós avaliamos a aspirada na época que foi o lançamento desta nova frente Desta nova, deste novo facelift Então na THP não temos nada de novo aí Segue com a dianteira com a mesma identidade visual da marca Muito parecida aí com a sua irmã maior 3008 Com a grade grande e agora com o logo do leão estampada nela Detalhes na vertical e vincos que segue aí a linha do farol Os cromados só estão nos irmãos mais caros 3008 e 5008 A Peugeot quis deixar os detalhes em preto brilhante no seu 2008 Para tornar um pouco mais esportivo no visual A parte inferior agora do para-choque com grades e aletas na horizontal Também aí parecida com o seu irmão mais caro Moldura para os faróis de neblina E o centro inferior mais arredondado para melhorar o ângulo de ataque No capô visual mais reto aí para acomodar o novo para-choque E os faróis continuam os mesmos aí Que tem um desenho muito legal Todo cromado, projetor, dupla parábola e DRL em LED Na lateral, rodas de 16 polegadas polida e com fundo cinza Acabamento em preto em volta das rodas e embaixo das portas É um item de série aí para todas as versões Rack de teto em preto, detalhe também em preto em cima dos vidros traseiros E também na base dos vidros Retrovisores agora são em preto brilhante também E as maçanetas pintadas na cor da calceria Vincos que dão ar muito legal aí para a lateral também do carro Na traseira as lanternas com toque da garra do leão e irregulares Farol de neblina traseiro no para-choque A tampa traseira é bem grande com o vinco bem abaixo aí da placa Spoiler em preto brilhante e o para-choque que tem uma grande área em preto Sem pintura no centro e inferior e também acomoda a luz de ré Internamente tem um bom acabamento com bons encaixes e também bons materiais utilizados Idêntico aí ao interior da aspirada As portas seguem com o padrão em dois tons, né? O couro que está no apoio abraço é marrom E também o detalhe em volta da maçaneta e no puxador é um tom de marrom Meio metalizado Maçaneta no tom cinza muito legal, dá um ar de requinte bem legal para o carro E os botões de vidro elétricos e retrovisores elétricos O painel tem um belo layout, eu gosto bastante desse layout do painel da Peugeot Tanto no 208 quanto no 2008 A parte central do painel tem esse mesmo tom em marrom meio metalizado Que dá um ar muito bacana mesmo nesses dois tons do painel Acabamento em cinza, mesmo tom das maçanetas nos difusores laterais E também onde você regula ele também tem um detalhezinho cromado Botões de ar-condicionado, travamento de porta e também do pisca-alerta na parte mais inferior O motor central do painel, tudo em preto brilhante E detalhe também em cromado, multimídia Ele é flutuante e o painel de instrumentos é um pouco afastado do painel E você consegue olhar ele por cima do volante Muito legal essa ideia da Peugeot Achei que deu um ar muito bacana, eu já tinha falado sobre isso Enfim, o carro é muito legal mesmo O console central tem porta-objetos, porta-copo O câmbio com detalhe em cromado e preto brilhante Também onde está localizado aqui o botão do modo de seletor de condução Que auxilia bastante aí quando você está em terrenos mais acidentados O freio de mão do modo manche de avião Que também dá um ar muito legal e diferenciado para a parte interna do carro Botão da tela que cobre o teto solar panorâmico E aqui o porta-objeto mais atrás que também é um detalhe bem legal O painel de instrumentos, como eu disse, é um show à parte Com um visual bem esportivo Computador de bordo na parte central É um computador de bordo bem completo E os analógicos ficam nas laterais Muito legal, tudo pequenininho, tudo esportivinho Tudo muito bem localizado O volante é um volante multifuncional com uma ótima pegada Cara, é um tamanho muito... ele é pequenininho Dá um ar muito bacana para o carro Um ar bonito também Não só esportivo, multifuncional Esse detalhe na parte inferior Em cinza, um aço escovado com o detalhe do Peugeot Inscrito nele, é sensacional Tem piloto automático também, mas o controle do piloto automático está na coluna de direção Possui também ajuste de altura e profundidade Possui bastante equipamentos opcionais O carro é bem completinho, vem muito bem completinho mesmo Teto panorâmico, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro Multimídia flutuante de 7 polegadas Sensível ao toque com GPS, espelhamento de celular e USB Ar é digital, de dual zone Couro, é um couro parcial, mas ele utiliza o couro Seis airbags, sensores de farol e de chuva Controle de tração e estabilidade Câmera de ré, piloto automático e modo de seleção para cada tipo de terreno Galera, isso é muito legal, é sensacional mesmo Com uma boa posição de dirigir Ele tem também um bom espaço para 4 ocupantes É um carro que não tem muito espaço entre as pernas Quando o banco está localizado para mim Mas atende muito bem 4 pessoas aí Viaja tranquilamente com bastante conforto Os bancos dianteiros possuem umas abas laterais Que auxiliam um pouco numa tocada um pouco mais esportiva E possui cinto e encosto de cabeça para todos os ocupantes traseiros Tem também um bom porta-mala na média dos seus concorrentes De 355 litros e um bom isolamento acústico O carro está de parabéns Tem um acabamento muito legal e respira muito bem ainda na onda dos crossover dos SUV Bom galera, é isso aí, vamos ver a 100 Galera, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo para nos ajudar Se inscrever no canal e também no Instagram DTMotorsBR e no Facebook DTMotorsBR, vocês ajudam demais fazendo isso Deixem todos os comentários que vocês precisam Todas as perguntas, todas as dúvidas Os carros que vocês querem que sejam avaliados E a gente vai correr atrás Isso ajuda bastante a gente também Galera, só para lembrar Estou com o aparelho ligado na ECU do carro Estou com o modo Sport acionado E controle de tração desligado Vou fazer o Brake Torque E vamos embora ver se ele faz os 8.8 segundos De 0 a 100 que a fábrica fala Vamos embora Saiu forte, distracionando Vamos Isso aí galera, vieram 8,35 segundos Uma ótima marca e abaixo do que a marca divulga De 8.8 Eu achei perfeito E aí? E aí? Bom pessoal, a conclusão não poderia ser diferente É claro que eu teria Eu acho o 2008 Principalmente nessa versão top de linha THP automático Uma ótima opção de mercado Para você ter um carro É um carro um pouco mais alto Do que um hatch normal Um sedã normal Um sedã compacto É um carro bem bacana Tem uma tocada ainda esportiva Então é claro que eu teria Não tem como falar não para o carro Bom acabamento Ótimos itens opcionais Itens de requinte Itens de conforto Itens de segurança Então isso me chama muito a atenção no carro E eu gosto dessa tocada Um pouquinho mais esportiva também Mesmo você estando num crossover aí Que é um carro um pouco mais alto Do que os outros carros normais Como por exemplo O 208 Galera eu queria muito agradecer O Flávio aqui de Limeira Da Citroën Peugeot Limãs Da aqui de Limeira Flavião muito obrigado novamente Mais uma vez aí Você atendendo a pedidos do canal Me ajudando E sendo parceiro Como sempre Como nunca Já viramos amigo É isso aí Flavião muito obrigado Galera Não esquece sempre aí Curtir Compartilhar O vídeo Para nos ajudar Seguir a gente no Instagram DTMotorsBR E também Usar sempre Cinto de segurança Se beber não dirija Celular não combina com direção E autódromo Sempre é A melhor opção Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui